Atenção aos amantes do futebol de mesa! O Bala na Rede trabalha há três anos realizando a cobertura de campeonatos regionais e nacionais. Agora queremos ainda mais! Queremos fazer transmissões ao vivo no nosso canal. Massa, né? Para isso, contamos com a sua ajuda. Já somos mais de 500 inscritos, mas para realizar transmissões ao vivo, precisamos de mil inscritos. Já é inscrito no nosso canal? Ainda não? Basta ir lá no YouTube, digitar Bala na Rede no campo de pesquisa. Achou? Agora é só se inscrever e ativar o sininho para receber todas as nossas notificações. Não fique de fora! Bala na Rede Fute Mesa! Vamos se enganem! Obrigado. 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 A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL